Eita, fala minha rapaziada, beleza mano? Galaxy na voz aqui na beta 0.48 rapaziada, isso mesmo mano E pra esse vídeo ficar bem top aí mano, eu vou te falar tudo sobre a beta e também vou te mostrar as minhas novas Como você ser muito bom nesse novo mapa, vou te mostrar também como tirar o bug né mano De você clicar e atirar no bonequinho, mano, também tem altas esquis da hora rapaziada Vou mostrar tudo pra vocês, então bora pro vídeo mano, já chega deixando aquele likezão aí rapaziada Bora sim bora, tá bom guys? Vamos! GG rapaziada, só bora Família, voltando aqui mano, já vamos tirar essa roleta top demais né rapaziada, olha a roleta mano Primeiramente mano, eu vou fazer o seguinte rapaziada, diferente de olhar as skins, eu vou tentar roletar aqui já Vou dar um monte de giro aqui mano e a gente já vai usar ela tá tropa Então, se eu girar só um pra vocês verem como é que a roleta é e depois eu vou ficar fazendo aquele bug de clicar no esc, beleza tropa? E olha isso mano, são muitas skins top, irada mano, nossa rapaziada, vai ser top demais, beleza? Lembrando que amanhã já está disponível pra todo mundo aí, fechado? Beleza tropa? Então só bora hein mano, daqui a pouco tem live também rapaziada Bora ver a skin que a gente pega aí mano, só pra gente ver a skin de cria E mano, todo mundo tá ansioso pro mapa aí do Nerf né rapaziada? Então bora adiantar pra vocês verem o mapa do Nerf, tá? A primeira coisa que eu quero falar pra vocês, eu já devo ter pegado algumas skins aqui A primeira coisa que eu quero falar pra vocês é que você tem que vir aqui em configuração, tá? Você vem em configuração, se você quer skin, obviamente né? É... Essa dica é pra skin, eu acho que o mobile não tá bugado não Você vai vir aqui, é... Você vai vir aqui ó, em emotes do jogador Ops, desculpa Oi! Cadê? Aqui ó, configuração de teclado, beleza? Clicou em configuração de teclado Normalmente ele vem bugado, né? Você vai reiniciar Após você reiniciar, você escolhe aí onde que você quer o nitro Pra disparar e pra recarregar também, fechado? Beleza, eu escolhi ali e tá sempre, mano Agora vamos fazer o seguinte, rapaziada Vamos testar, vamos olhar a skin e testar o mapa, tá mano? Bora olhar a skin rapidão, acho que geral já viu, né mano? Mas bora olhar aqui Bora olhar aqui com exclusividade também, tropa Bora lá Mano, essa skin aqui é muito da hora, mano Só que ela tem uma facona na mão ali, peixeira do cranco, velho Nunca veio a skin de... Nunca veio uma arminha assim pro jogo Enfim, mano, mas achei da hora Ó, tem essa aqui também, tropa Topzinha demais também, beleza? Deixa eu ver se eu peguei mais algumas aqui Ó, tem essa aqui, mano Nossa, coisa linda, hein rapaziada? Ó, a skin abrapa demais, tá? Novamente na prancha, mano Que é algo que eu não curto muito, mas é top Tem gente que gosta Olha essa skin aqui, rapaziada A skin é top demais também Muito massa e GG demais, tá? Lembrando que tem alguns emotes novos especiais também Mas essa aqui, tropa, é a skin que a gente vai usar, tá mano? Deixa nos comentários aí se você gostou mais dessa skin Digamos que essa aqui seja a número 1 Ou dessa skin aqui, que seria a número 2, tá? Eu gostei mais da número 2 Porque essa aqui é só uma textura baseada na outra, né mano? Lembrando que elas podem trocar de cor também, tá? Então pode colocar qualquer cor Mas essa aqui eu achei muito linda É... Beleza, rapaziada? Olha essa aqui também, mano Eita, tropa! Uuuh, papai! Essa aqui tá insana, família Beleza, mano? Eu acho que as skins no mais é essa, tá mano? Deixa eu só dar uma olhadinha ali no geral No mais é essa, tá? Só pra gente saber as novidades da beta aí No modo geral aí, rapidão E é isso, mano O resto eu desbloqueei tudo, né? GG, beleza Agora a família a gente vai fazer Ó, muito linda, né? A gente vai fazer o seguinte, rapaziada É, vamos dar uma olhadinha aqui nos emotes rapidão, beleza? Os emotes novos que chegou foram esses aqui, tá? Rapaziada, ó É... Rasteira com... Tá ligado? Aquela rasteirinha de cria, né mano? Ó, é... Com aquela pegadinha Banana agora top, né mano? Essa banana tá muito linda também E o abraço agora que tem efeito de raio, mano Se ele tira dano do oponente Não sei no novo mapa, né? A gente vai saber isso logo mais, beleza? Tem outros emotes de cria ali também Algumas pegadas top ali Mas nada... É... Ó, olha isso Eita, você Chuva Tome, já Pra dar aquela... Ó, ó, ó Eita, rapaziada Mano, vocês acham que é o pacado, tá? Eita, mano Tá muito top, rapaziada De cria, mano Mas pra não ficar muito longo Bora testar o que a gente quer, né rapaziada? Que é o mapa aí do Nerf aí, né? Tá? Além de essa pegadinha gostosinha aqui, ó Ó, ó, ó E pegada brava, mano A gente vai dar uma olhadinha agora Ela pega no... No novo mapa, né mano? Eu tava jogando aqui, tá rapaziada? Antes de gravar esse vídeo E eu vou fazer o seguinte, mano Eu vou tirar um X1 E a gente vai... Eu vou explicar tudo pra vocês, beleza? Bora lá, bora tirar um X1 aqui rapidão E vamos ver como é que é esse novo mapa Porque, mano Eu tô muito ansioso pra tirar X1 com meus inscritos aí Pra fazer aquele meu squadzinho de cria Quem sabe, rapaziada A gente faz aquele squad ali É... A gente faz aquele trio ou duplo Pra jogar um torneuzinho, hein? Nossa, mas pensando, rapaziada Esse mapa aqui, rapaziada Tem muito... Nossa, mano Tá muito bom, mano do céu Tá muito top Era o que a gente queria bastante no jogo E queríamos mais coisas competitivas E um pouco diferentes E chegou, tá rapaziada? E vem chegando mais por aí, beleza? Então bora ver tem mais aí Pra cima deles, mano A primeira coisa que eu falo nesse mapa, rapaziada É que ele tem três, mano Três armas, tá? Até agora eu só percebi três armas, mano E eu chamo essa daqui É... Ah, meu nome tá Commander, né, mano? Essa daqui é uma arma Vamos supor que de meia distância De meia distância Aqui o verdinho aqui, ó É o teu life, tá, mano? Então você pode pegar isso Pando o seu life Essa daqui é a famosa 12, mano Porém eu percebi que ela é temporária, tá? Essa 12, ela faz o que, Galax? Ela dá dois tiros E aumenta o seu dano Porém você não tem dano de distância não, tá? Bora ver o nosso oponente ali Mano, tem muita parada da hora, velho Lembrando que a parada azul aqui, família É o escudo, tá, mano? Então pra quem não sabe, ó Esse aqui é o escudo, tá? Então você pega... Vocês perceberam ali que subiu mais 30, né? Pro meu escudo ali Essa daqui, mano É quando você pega... Mano, cadê o nosso oponente? É quando você pega aqui, ó Uma arma diferente Por exemplo, essa daqui Essa daqui, mano É aquela que, tipo assim Você segura, tá ligado? Recarrega no Rzinho ali de cria Segura e só vai, mano Então bora olhar o dano das armas, mano Bora olhar o nosso oponente aqui Deixa eu subir aqui Daqui de cima, mano Que é que eu vou conseguir ver Onde ele tá melhor, beleza? Mano, ele... Olha lá, olha lá Cadê? Ele ali, ele ali Olha lá, olha lá Mano, tá vendo, ó Essa daqui você segura e vai, tá ligado? Você só segura, mano Pá, 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 pá E aí você faz o quê? Pega o cover, tá ligado? Recarrega e... Tá, 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 tá Tá, beleza A gente não tá vendo qual dano tá tirando, né, mano? Então bora se aproximar Porque essa daqui Por mais que ela seja a melhor É uma das melhores na minha opinião Ela não é que tira mais dano, tá, mano? Deixa eu ver se dá pra ver o dano Deixa eu ver aqui, ó Ela tá tirando 6 de dano, tá vendo? Se vocês perceberem Tirou 6 de dano, né? Então bora olhar outra arma aqui, rapaziada Pra ver Quanto de dano vai tirar a 12, né? Lembrando, essa aqui tirou 6 Porém é muita bala sequenciada, né? Agora é a 12, tropa Eu chamo de 12 aí Ó, vou recuperar meu escudo, né, mano? Meu escudo tá quase 100% E bora olhar o carinha lá Oi! Ele ali, bora Ó, tropa Chegando perto dele aqui, mano Essa arma aqui é melhor Por quê, ó? Oi! Já perceberam que o primeiro tiro deu Oi, deixa eu ver aqui Esse obstáculozinho Tome Oi, joga pra cá, fi Um Oi Sou burleiro também, viu? Tome Na cabeça Tome No cocão Tome Ó, lembrando que essa arma aqui, ó Você pode perceber que ela tira Ela dá duas Ela dá Joga duas balas, tá vendo? Ó Puxi O boteco tá melhor que eu, doido Oi A boteco bom do crampo Beleza, rapaziada Então basicamente é isso, mano A 12 Dá dois tiros, ó Igual você tá vendo aqui, ó Ó Ó Ó, essa aqui já é a outra, né, mano? É a de média distância A que vem padrão pra todo mundo, tá? Então você tem duas formas de jogar, mano Ou você vai jogar com a 12, né? O cara tá com aquela Que é bem rapidão na tropa Ai, 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 ai Morri, morri Eu vou pegar o meu cover aqui, mano Mano, eu tenho que ganhar pra esse cara, rapaziada Se eu perder pro boteco Eu vou ficar retado, mano Então você vai pegando o escudo aqui, tá ligado? Nossa O X1 vai ser incrível, viu, rapaziada? Você vai pegando o X1 aqui, mano Tem uma tática aqui pra poder ganhar dele Vou mostrar pra vocês agora, beleza? Vou subir aqui em cima, mano Pegar o meu escudozinho de cria Aqui talvez dê pra pular Quase acertei Cadê ele, mano? Lembrando que essa meia distância aqui, mano Ela tem um dano melhor também, tá? Então você... Oi Oi Ai, vou perder pro boteco Cacete Que boteco forte do cranco Que isso aí, mano Boteco feed, rapaz Mano, lembrando, tropa Aqui também tem muitas burlinhas aqui Deixa eu pegar logo esse escudo aqui, mano E tentar pegar logo uma arma melhor Beleza? Eu peguei a 12 aqui Bora ruxar nele, mano Bora ruxar nele ali Porque agora eu tô com a 12, tá ligado? Ó Oxi Pegou escudo também Chuva, mano Ó, tropa Lembrando que os portais aqui, rapaziada É... Eles... Oi, GG Agora Toma Toma Oi O cara tá só me ruxando, filho Oi Eu vou... Oi Que isso aí, mano O life do bichão tá cheio Nossa, tropa Vou perder pro boteco Caceta Não me man, mano Tô com medo já, rapaziada Que isso aí, mano Não, não tem life aqui, GG Nossa 30 de life, mano Bora, tropa Não, não vou fazer feio, não, rapaziada Não vou fazer feio, não, mano Eu vou ganhar desse cara, rapaziada Não vou fazer feio, não Olha ele lá, ele lá Vem aqui, seu covarde Vem aqui, seu filho de rapacogo Tome Mano, o cara só fica jogando pelo meio ali, mano E agora que eu percebi direitinho O meio parece que é a melhor opção Porque, sei lá Você tá sempre... É... Tá sempre recarregando escudo e tudo mais Ó, por exemplo, agora mesmo Agora ele atirou, mas ele pegou escudo, velho Então aí é F, né, mano Ó, por exemplo, agora, ó Então, basicamente, meio Por mais que fique exposto ali É o melhor time, né, mano Bora tentar ruxar agora, rapaziada Sando os tiros Ó lá, ó lá Que boite bom do cranco O life dele tá fuma Agora tu vai ver Agora tu toma, filho Agora tu toma Aqui é a minha doze Não vem com essa tua merdinha aí não Que aqui o pai quebra Não, 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 não Que isso, mano Rapaziada O boite ganhou pra mim Não sei se aquilo é do boite Eu acho que é do jogo, mano Eu acho que é do jogador Não tem condições não, troca Cara, é muito bom Rapaziada Tamo junto, é nóis, mano Se você curtiu, hein, rapaziada Deixa bastante likezão Pra mais vídeo como esse aí, rapaziada E, mano Tem muita coisa top, mano Então bora pra o próximo vídeo aí Se você deixar bastante likezão Já trago o próximo aí, hein Mas, rapaziada Tamo junto, é nóis Falou Tchau